O próximo finalista no palco é de Itaien Bahia, Igor Rocha, cantando a música escolhida por Marco Camargo. Eu enxergo o Igor como um cantor popular, romântico e que canta muito bem. Eu acho essa música um hino, que é o estilo dele e que ele deverá cantar muito bem. O perigo dela, ela é uma música que muita gente gosta e não se admite erros em algo que você tem carinho excessivo. Igor canta, alma gêmea. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e alma gêmea Parte e coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade De voce Carne e unha Alma gêmea Parte e coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade De voce O ídolo é constituído De uma música que o povo abrace Unido com uma voz espetacular como a sua Obrigado Obrigado Igor É... Olhar pra você e ver que um garoto tão jovem Que veio lá da Bahia Canta tão bem e tem tanto carisma Obrigado Nos vemos na final Obrigado Igor Fico pensando assim, sabe? Muito pensando, pensando Que música que a gente vai cantar junto, cara Quando isso aqui tudo acabar Depois a gente vê, né? Essa parte A gente vê Muito bacana, Igor Rocha Na próxima quinta-feira o Igor pode garantir uma vaga na grande final Ou então pode ir embora da competição A escolha é sua Então pra ver esse baiano na grande final do Ídolos 2011 Pegue o celular e mande um SMS com o nome Igor pra 77014 Ou vote muito pelo site IdolosBrasil.com.br Valeu, Igor! Valeu!